A sete toca o alarme Um milhão de almas, na manhã sem charme E a cidade corrupia em contravia atrás De novo a dança Da ausência a pôr descrença tensa em quem só faz Nunca descansa Como é possível seguir-me chante? Colher de vez em solo de encanto Se a cidade por magia abraça o rio e quer ser esperança Se há um raio de luz que vence intenso e aqueça a voz de uma criança Mais uma vez vou ficar contigo Amanhecer, cumprir meus sonhos Dá-te a escolher Vou guiar sem trilho Chama-te ti Mais uma vez Vou ficar contigo Adorecer Ouvir teus sonhos Ser quem quiser Partilhar o teu brilho E amanhecer Vorca E amanhecer Não há um E amanhecer E amanhecer E amanhecer E amanhecer O que é que sou? O que é que sou? A gente vai me fazer Mais uma vez Vou ficar contigo Amanhecer Cumprir meus sonhos Vai-te escolher Vai guiar-se em um trigo Chama-te em ti Como é possível ser fechamos Mulher de veres Em solo de encanto Se ansiedade por magia Abraça o rio e quer Ser esperança Se há um raio de luz que vence Intensa e aquece a voz De uma criança O que é que sou? 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 Ainda não